Arrocha, arrocha Tudo é flor, aí vem os ciúmes E a gente brigou Você me pediu o tempo Mas nem o tempo acaba Com a história de amor Estou sabendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Pra mim É você que eu quero Pra mim Me enrolou, eu te olhei Paqueiro, paqueirei Daí então bateu a química Me beijou, cambei Me entreguei Em teus braços já estava perdido Mas no começo, tudo é flor, aí vem os ciúmes E a gente brigou Você me pediu o tempo Mas nem o tempo acaba Com a história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Pra mim É você que eu quero Pra mim Estou sofrendo por amor Estou sofrendo por amor Estou sofrendo por amor Mas é esse amor que eu quero Pra mim É você que eu quero Pra mim Bora 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 Bona